Música Olá, pra você sintonizado aqui na TV Assembleia, seja bem-vindo. Está começando agora o programa Ação Parlamentar. Nosso convidado é o deputado estadual José Witt, PSDB. Ele que é líder do governo aqui na casa. E esse programa, deputado, nosso convite é justamente para isso, para que o senhor faça uma avaliação desse começo de legislatura com esse desafio que o senhor tem aí do governador de ser o líder do governo aqui na casa. Até agora parece que tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo. Para mim é um prazer, uma satisfação muito grande participar aqui do programa Ação Parlamentar na TV Assembleia. Sempre com muita satisfação que me dirijo a todos os telespectadores aqui que acompanham a nossa TV Assembleia. Realmente, Murilo, nós temos vivido ainda dias de calmaria. Nós estamos ainda com a pauta trancada pelos vetos que veio do governo para esta casa. De forma que nós ainda não estamos avaliando projetos mais importantes, não digo mais importantes, mas projetos que irão chegar por parte do governo, bem como também projetos dos próprios parlamentares. Dado a isso, nós estamos ainda aquecendo os motores, mas o salto tem sido positivo. Tudo aquilo que vem de orientação do governo para esta casa, todos os deputados da base governista têm seguido a risca orientação do governador. Tem muita gente, deputado, que imagina assim, bom, a base tem 31 deputados, a oposição 10. Então, dessa forma, a situação está tranquila. Em se tratando de parlamento, me parece que não é bem assim. Olha, Murilo, na verdade, nós temos uma ampla maioria à bancada governista. Se bem que todos os parlamentares que aqui estão, qualquer deputado tem o livre-arbítrio de tomar qualquer decisão. O voto é muito individual e nós sabemos respeitar muito cada projeto que aqui chega na casa. Também sabemos respeitar muito a orientação que vem do governo, porque nem sempre projetos que, às vezes, o parlamentar entende que seja importante, e talvez até seja, porém, chega numa situação em que o próprio governo não tem condição de arcar com aquele projeto. Tudo que é feito aqui é feito com muita responsabilidade. Aqui a gente procura orientar os parlamentares para que a gente não fique jogando apenas para a plateia, mas que a gente tenha responsabilidade. A partir do momento que nós fomos eleitos, claro, nós precisamos representar as nossas bases, mas com a responsabilidade de arcar com os ônus e também com os bônus, que porventura venham de projetos onde nós iremos votar e que vai ser de fundamental importância para a sociedade goiana. Mas nós temos que também entender que, muitas vezes, se o caixa do Estado não suporta, ou se determinada categoria não vai ficar totalmente satisfeita com aquele momento, mas nós devemos sim ter responsabilidade com a coisa pública e votar de acordo com aquilo que a gente sabe que o Estado vai conseguir arcar. Então, apesar dessa maioria, eu entendo que todos esses projetos têm sido discutidos. Nós não estamos passando um rolo compressor na oposição. Todos esses projetos têm sido debatidos. No momento do voto, claro, a gente tem tido uma maioria, o que tem sido satisfatório até o momento. É preciso muita habilidade para contornar justamente o que o senhor disse aí. Às vezes, é um projeto parlamentar ou um próprio projeto da governadoria, e o parlamentar, às vezes, fica ali de cara virada. É, na verdade, não é nem habilidade. Eu não me sinto à vontade, muitas vezes, de ter que chegar a um projeto de um colega, um projeto que, muitas das vezes, é um projeto importante. A gente vê que, realmente, poderá contribuir para o bom andamento do Estado. Porém, a gente entende que nem sempre o caixa do Estado vai suportar fazer aquelas alterações que um colega parlamentar colocou. Às vezes, a gente consegue sair satisfatório com a resposta do novo deputado. Às vezes, nem sempre funciona dessa forma. Outra questão é a alta presença de deputados, né? A gente percebe, assim, 38, 39, no começo dessa legislatura, numa terça-feira, teve 41 deputados presentes. Isso é muito bom para o parlamento, né? É muito bom, até porque nós já vivemos situações de muita diferença em relação a essa situação agora. Em muitas ocasiões aqui, para se ter o coro de 21 parlamentares, era uma dificuldade tamanha. Isso facilita muito o meu trabalho como líder, e imagino o quanto era difícil para os ex-líderes que me antecederam aqui nesse papel. Então, eu vejo com muita dificuldade. Tenho ficado muito satisfeito em relação a essa questão de coro. E isso é importante também, porque com a renovação muito grande de parlamentares, até na idade desses jovens garotos que entraram aqui na Assembleia, porém, eu acho que em todo lugar, eu acho que na sua profissão, na minha, em qualquer lugar, é natural que quando a gente está iniciando, a gente precisa mostrar o serviço. Se eu faço a analogia do futebol, isso é o menino que sai do júnior, vai para o profissional, ele quer treinar mais, ele quer estar presente, aprender mais, corre mais. Então, isso tudo é natural dessa nova legislatura. Nova no sentido de estar se iniciando, e nova também no sentido do número de parlamentares mais jovens que nós temos na casa. Isso, para mim, tem sido uma grata surpresa e muito satisfatório, porque a gente consegue dar celeridade nos processos aqui dentro. Muito bem, vamos continuar falando da chegada desses novos. Daqui a pouquinho, deputado José Vitti, logo depois do intervalo aqui na TV Assembleia, com o programa Ação Parlamentar. Continue com a gente. Ela quer ser rainha, modelo e professora. Tudo na mesma brincadeira. Quer estudar, se formar, virar cantora. Cantora não, engenheira. Quer fofocar com as meninas, comer doce, ganhar presente e ter uma cama para dormir toda noite. Para realizar tudo isso, o Cevan precisa de ajuda. Quer ajudar? Acesse www.cevan.com.br e ajude o Cevan a continuar ajudando muita gente. A generosidade no trânsito é um gesto constante. contagiante e capaz de criar uma grande corrente do bem. Agora que Goiânia chega a um milhão de veículos, é a sua consciência que faz essa corrente crescer com mais força. Um milhão de veículos, um milhão de amigos, um milhão de chances de fazer o bem. É o Governo de Goiás promovendo a paz no trânsito através do DETRAN. Voltamos então aqui na TV Assembleia com o programa Ação Parlamentar. No bloco anterior falávamos da chegada de jovens deputados aqui na casa, pelo menos uns cinco ou seis, muitos jovens. Mas a gente percebe também, são jovens, mas alguns até com experiência, já foram vereadores, já foram vice-prefeito. Me parece que é uma bancada jovem, mas também que sabe exercer o seu papel de parlamentar. É isso mesmo? É isso mesmo. Você tem completa razão no que você tem dito. Eu até antes de assumir o mandato, eu estudei bastante sobre a vida de cada um, até para mim saber, muitas das vezes, com quem eu ia lidar, como é que seriam esses jovens. Todos eles têm um histórico, seja na iniciativa privada ou na vida pública, que os credenciaram a chegar até aqui. Eu sempre digo que ninguém chega por acaso a um parlamento, principalmente numa eleição tão disputada quanto a eleição de deputado aqui no nosso estado de Goiás. Então nós temos, como você disse, vereadores, ex-presidentes de câmara, que foram jovens presidentes de câmara no interior de Goiás. Nós temos ex-prefeitos, enfim, nós temos políticos que vêm já de um DNA político, já de duas, três gerações e que aqui estão na casa. Ou seja, eu já ouvi o próprio, citando o nome do próprio Jardel Seba, quando veio dar a posse ao filho dele, Gustavo Seba, ele disse, olha, em diversos momentos esse menino ficava brincando aqui no meio dos deputados enquanto nós estávamos sendo, recebendo a posse aqui no dia onde a gente recebe essa honraria. Então, nasceu num berço político. Isso o credenciou também a chegar aqui já no seu DNA com todo um histórico político que foi do seu pai e que agora ele está dando continuidade, até que é mais gratificante, juntamente com seu pai, seu pai prefeito e ele aqui como deputado. Então, isso realmente faz com que esses jovens, eles se interessem bastante, eles estudem o regimento interno, eles estudem tudo aquilo que está acontecendo no Estado e aí a gente tem tido uma relação muito profícua, uma relação de muita troca de informações e temos até o presente momento tido êxito em tudo aquilo que a gente tem recebido de orientação do Palácio e trazendo aqui, fazendo essa interlocução com os parlamentares aqui da base. Deputado, há alguma dificuldade que o senhor apontaria em ser, em exercer o cargo de líder do governo aqui na casa? Existem, na verdade existem algumas, mas como eu disse, tudo na vida a gente que recebe como missão, a gente avalia e a gente tem que avaliar que nós vamos ter os bônus quando a gente acerta e muitas vezes tem o ônus quando você nem sempre consegue o resultado que você busca. Mas a principal dificuldade que eu vejo, Murilo, muitas vezes, são projetos que trazem às vezes um impacto para os cofres públicos e que são projetos que você gostaria naquele momento de poder atender. Projetos principalmente no que tange a questão salarial de diversas categorias, porque eu sempre digo, olha, eu não tenho motivo para não querer votar isso para você ou o governo também não teria motivo para não te pagar se realmente ele desse condição. Então, muitas vezes, a gente vai ter que colocar essa situação, votar muitas vezes com o coração apertado, porém sabendo da realidade que muitas vezes o cidadão comum não sabe daquela realidade. Então, a minha maior dificuldade que eu vejo e que eu com certeza, e que com certeza iremos enfrentar, é justamente momentos que você quer ajudar e nem sempre consegue, porque não depende só da nossa vontade. Nesse semestre, pode vir algum projeto polêmico da governadoria? Eu acredito que sim. Eu acredito que nós já estamos aí às voltas de chegar nessa casa, um projeto onde iremos debater com o setor da agricultura familiar do nosso estado, que envolve diversos movimentos, movimento camponês, movimento sem terra, movimento sem teto, enfim. Acredito que isso já deve logo estar chegando na casa e nós já teremos aí alguns embates mais duros para que a gente possa encontrar soluções para esses projetos. É um projeto que envolve o quê? O senhor já pode adiantar alguma coisa? Olha, posso. Na verdade, isso já há algum tempo, já na legislatura passada, se discutiu um marco regulatório para a agricultura familiar no nosso estado. Uma conquista que eles tiveram, um projeto que vai vir do governo para cá, que foi elaborado com diversos segmentos, que envolve agricultura familiar e camponesa no estado. E aí vamos chegar aqui para a gente discutir esse projeto. Isso, dentro do projeto, são vários artigos. Com certeza terão artigos que serão acatados, outros artigos serão melhorados e outros artigos talvez suprimidos ou criados. Então, a gente precisa esperar chegar do executivo esse projeto aqui na casa para que os deputados tenham, dentro do prazo regimental, a oportunidade de conhecê-lo, apreciá-lo e até apresentar, seja soluções ou até informações que possam melhorá-lo. Não acredito que piorá-lo, mas talvez contribuir para que a gente não traga um projeto e que irá dar tanto problema para que se colocar em execução depois de sancionado pelo governador. Ou até mesmo não colocar o governador em uma situação difícil para que tenha que ter um veto e voltar para casa e a gente tenha uma dificuldade de implantar de forma definitiva o novo marco regulatório desse segmento. Muito bem. Deputado José Witt, líder do governo aqui na Assembleia Legislativa, esse é o momento para as suas considerações finais. Na verdade, agradecer sempre o carinho que a gente recebe aqui, principalmente por parte da imprensa, da TV Assembleia, aqui por todos que compõem a redação, enfim, que fazem os bastidores também da TV e dizer que nós estaremos sempre à disposição de vocês, principalmente nesse novo exercício, nesse novo cargo que eu assumi, essa nova responsabilidade, uma responsabilidade grande, mas que eu tenho muita fé em Deus que eu poderei ajudar e ser ajudado pelos colegas que aqui fazer um grande trabalho em prol do desenvolvimento do nosso Estado. Nós agradecemos então ao deputado José Witt, líder do governo aqui na casa. Você pode continuar nos acompanhando no canal 8 da NET e também no site da Assembleia Legislativa, al.go.leg.br.media.tv. Muito obrigado e até o próximo Ação Parlamentar. Ação Parlamentar.